De volta com o Magazine de Férias e, gente, quero te fazer uma pergunta. Quando você pensa em dar uma vida pra sua casa, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é o quê? Mudar as cores, né? Tem aquelas pessoas que preferem as cores mais claras, outras mais fortes e até escuras. Na dúvida de ousar, a maioria acaba optando pelos tons clarinhos mesmo. É o que a gente confere agora na reportagem. Vamos conhecer a casa da Marcilene. Ela adora espalhar cores. Essa cor já chama a atenção da gente, não é verdade? Um amarelo bem vibrante, bem pra cima, bem alegre. Dona Marcilene, não é só aqui do lado de fora, não, que a senhora inovou nas cores. Lá dentro também? Lá dentro também. É importante a gente fazer essa combinação das cores, né? Que traz mais vida, pra não ficar aquelas cores, tons pastéis mortos, né? Alguém já falou pra senhora que as cores interferem muito, principalmente no humor das pessoas dentro de casa? Sim, com certeza. Na verdade, antes de a gente pintar, a gente procura saber também um pouco da história das cores. O amarelo, pra senhora, remete a quê? Bem, o amarelo, como a gente desde criança sabe que é uma cor primária e que também remete, assim, o sol, a alegria. Então, fica uma combinação de cores fortes com os tons primários. Marcilene optou por cores também nesta parede, onde distribuiu fotos da família. O papel de parede deu ainda mais alegria pro ambiente. Tem o quarto do bebê, onde ela colocou tudo azul. E no quarto do casal, tem aqui as formas geométricas, junto com vermelho e preto. E aí ela inovou, colocou também os acessórios pra ir combinando. O Puff tem vermelho também. Foi difícil pra senhora escolher o tom vermelho, principalmente pro quarto, porque dizem que o vermelho no quarto acaba remetendo a muita energia e pode atrapalhar no sono das pessoas, né? Isso, mas assim, como a gente não focou muito no vermelho, por ser uma cor forte, então a gente tentou colocar o papel de parede com, como você falou, essas formas geométricas e com outros tons pra dar aquela mesclada pra não ficar um tom muito forte. E como ela tem um bebê que deve dormir aqui no quarto dela muitas vezes, então a gente tem também uma mistura do azul do bebê, dos objetos do bebê que são brancos. A gente imagina que vermelho com azul não vai ficar bom, mas aqui ficou muito bom o efeito final, né? Não distoou. A senhora não ficou com medo de errar? Não, porque assim, como eu tive a ajuda do meu sobrinho, que é arquiteto, é bom que a gente tenha essa orientação pra que a gente realize a cor que realmente a gente quer pra que o quarto fique harmonioso, que é o local onde a gente dorme, onde a gente descansa. Mas fala a verdade, quem nunca teve dúvidas na hora de decidir a cor para pintar a casa? Bom, e agora a gente vai tentar desfazer alguns mitos. Aline, até bem pouco tempo atrás as pessoas falavam que cores fortes não poderiam estar em certos ambientes. Isso é o que algumas pessoas dizem. Isso é verdade? Nós temos hoje quartos no azul escuro, no preto, no cinza escuro. Então tem cores realmente que a gente consegue colocar em todos os ambientes. Depende da forma que ela é usada, né? E depende muito da personalidade da pessoa, onde quem vai morar, né? Ele precisa ter essa ideia do que gosta e do que não gosta pra poder ter um ambiente com um quarto mais, querendo ou não, aconchegante, mas com uma cor que ele satisfaz. Aline, então mostra pra gente alguns ambientes. Quem sabe a gente não inspira o pessoal de casa? Tem esse ambiente aqui, que é um quarto de menino. Ele consegue ter uma certa brincadeira na cor, porque ele tem uma característica mais moderninha do ambiente. E é um tom, por ser uma cor fria, mesmo sendo ele mais forte, ele consegue ter um ambiente aconchegante. Esse quarto de bebê, que tá bem colorido, que são as cores geométricas, formas geométricas que estão sendo usadas, a gente consegue colocar várias cores no mesmo ambiente, com tons mais claros, né? Um tom suave, um pastel, um quarto de criança. E fica colorido, fica aconchegante também. Tem esse outro ambiente aqui, que a gente consegue ter dois tons de cores. A gente não fica só naquele bege, né? Nem no branquinho. Consegue botar um cinza escuro, outra cor mais forte, pra poder combinar com os outros elementos do ambiente. Eu acho muito interessante isso de a gente ter cor, porque dá energia, gera alegria pro ambiente. Eu acho que é necessário. E você sabia que tem cores que são tendência? É isso mesmo. A Arine adianta pra gente a cor de 2018. Nesse ambiente, nós temos um cinza rosado, que é a cor tendência pro ano de 2018. E ele causa um efeito suave, aconchegante e não é agressivo, né? Ele não deixa aquilo muito colorido, muito forte, que as pessoas às vezes se incomodam. Então, o cinza rosado é a cor do ano que vem. Olha, a coisa boa é chegar em casa, assim, depois de um dia cansativo, sentar ali no seu sofá tranquilo e tomar um chazinho. Você gosta, Nath, de chá? Ah, eu adoro, principalmente aquele chazinho de camomila, um chá de canela e maçã. Nossa, é muito gostoso. Fica bem relaxado, né? E você sabia que os chás naturais são cheios de benefícios e propriedades pra sua saúde? É o que a gente vai ver agora. Roda aí. Chá pra acalmar, curar doenças ou até mesmo desfrutar de um momento gourmet. Eles estão a cada dia conquistando mais adeptos. Do chazinho da vovó aos importados, tem pra todos os gostos e tradições. Esta nutricionista explica pra que são recomendados os quatro tipos de chá que estão entre os mais vendidos no mercado. O alecrim tem o benefício de melhorar a imunidade no organismo, tem algumas vitaminas, vitaminas do complexo B e magnésio também. O chá veio de ter uma ação antioxidante no organismo, combate a radicais livres, ajuda no combate a câncer também e no emagrecimento. O hortelã, ele ajuda na questão da ansiedade. Ele é um antidepressivo também. Tem ferro, tem algumas vitaminas, vitamina C, então vitamina E também. O chá de erva doce é um chá calmante também. Ele tem essa ação terapêutica, deixa te deixar mais calmo, mais tranquilo. É legal também pra ter um sono bom, pra ter uma noite de sono tranquila. A canela, ela tem a ação de reduzir a glicose no sangue, tá? E tem também a ação termogênica, que ajuda no emagrecimento. E o gengibre, ele tem a ação de melhorar a imunidade, por ser rico em antioxidantes também. E também ajuda no emagrecimento. Agora, se você tem dificuldade pra dormir, é bom evitar alguns chás depois do anoitecer. Os chás termogênicos, por exemplo, como o chá verde, o chá de gengibre, que acelera o metabolismo e a canela, pessoas que têm problema, por exemplo, de pressão alta, o ideal é não consumir esse chá, tá? E pessoas que têm insônia também. E na Amazônia, muitas ervas são utilizadas para a cura de doenças. Juan é doutor em botânica e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Tem livros publicados sobre os efeitos medicinais das plantas da região. Ele é o responsável pelo Instituto de Medicina Tradicional, um lugar onde é possível encontrar o produto certo para um bom chá, que além de saboroso, pode auxiliar na prevenção de doenças. Seu Ernildo está sempre por aqui. O seu Ernildo chegou aqui pra comprar o xixuá. Olha só, ele sempre garante aí esse tipo de erva pra fazer o seu tratamento. O senhor usa pra quê? Pro coração, pra mancha na pele e pra sustentação sexual também. Aqui na loja de ervas são mais de 40 tipos diferentes. Todos vêm de Manaqueri, município aqui próximo do Amazonas, onde essas ervas são cultivadas e manejadas da forma correta. Agora, depois que a pessoa compra, Juan, tem diferença na forma de fazer, dependendo se é folha ou se é a casca da árvore, por exemplo? Sim. A arte de fazer o chá depende muito primeiro da quantidade e da parte utilizada e como fazer. Por exemplo, as folhas normalmente podem ser feitas em infusão, algumas. Outras têm que ter uma fervor de 5, 8, 10 minutos. E no caso das cascas, algumas podem ferver 10 minutos, outras precisam ferver 20, 30 minutos para poder tirar a essência, a sustância que tem um efeito terapêutico. O chá pode ser tomado quente ou gelado, em casa mesmo ou em locais especializados em servir a bebida. Esta casa de chá que funciona no Vieira Alves tem vários aromas. O ambiente remete a uma viagem a outros países e a outras épocas. O mundo dos chás é cheio de mitos e histórias. Então, falam que o imperador chinês Xenon estava deitado embaixo de uma árvore certo dia e na China é de costumo tomar água quente. Então, ele estava lá descansando e caíam algumas folhas da árvore que ele estava embaixo, dentro da caneca dele. E aí, ele resolveu experimentar. Quando ele experimentou, além de achar muito gostosa, ele se sentiu muito bem. Então, dizem que é assim que começou a cultura de beber chá na China. A Joelma veio de Campina Grande, mas já está aqui em Manaus há cerca de 20 anos. Foi aqui que ela se formou e foi aqui também que surgiu a ideia de montar uma casa de chá com a sócia dela, que na época era colega de faculdade. Joelma, o que eu achei muito legal é que isso daqui é uma viagem de sabores e também a gente acaba fazendo uma viagem no tempo, algumas memórias. Olha só, gente, o que tem aqui. Cantinho da vovó. Quem é que não lembra ali de um chazinho tomado com a avó da gente? Isso aí é uma lembrança que muita gente tem. Inclusive, eu vejo aqui que tem um que é servido com leite. E é um dos mais pedidos? Sim, é um dos mais pedidos. Esse aqui é um chá preto, é um chá indiano com especiarias. E tem gengibre, cravo, canela e é feita a infusão no leite. E o sabor dele remete a quê, Milena? Ah, remete a todo aquele cheirinho da infância, aquele sabor maravilhoso. Muito saboroso, viu, gente? Mas tem outros chás que são muito pedidos aqui. Sim, são os gelados, que nós fazemos aromatizados com kiwi, com morango, com uva, chá preto com limão e uva, que os pedacinhos de uva vão juntos. É muito saboroso e as pessoas pedem bastante. Aqui ela preparou uma mesa com dois chás gelados. O primeiro que você vai servir, qual é? É o chá preto com limão e uvas. Que é feito com? Com o dardilling, que é indiano. E esse é bem interessante, que ele só é considerado um dardilling se for da localidade de dardilling. Então ele é como se fosse um champanhe dos chás. Hum, muito gostoso. E o próximo chá? O próximo é o chá verde, que é o gunpowder, que ele tem o formato de pólvora. Esse aqui já é um chá chinês, ele é todo enroladinho. E nós preparamos aromatizado com morangos. Gente, é muito saboroso. Você adoça o chá? Não, mas o xarope é um pouco adocicado. Então já é do xarope, xarope de morango. E uma coisa interessante é que eles têm um cardápio cheio de coisas gostosas. Ou seja, vocês harmonizam o chá com um petisco, uma comidinha gostosa. Sim, é feito. É harmonização ou são sabores que se complementam ou então que se distinguem. E aí você aprecia o sabor de cada um isoladamente. E agora a gente pode brindar com chá, será? Sim, podemos. Saúde e muito sucesso para a casa de chá de vocês. Obrigada. O Magazine dessa segunda-feira especial de férias vai ficando por aqui, mas amanhã, você já sabe, a gente tem um encontro marcado, né, Nath? É isso mesmo. A gente te espera às 11 horas da manhã aqui na telinha da TV Acrítica para revermos juntos os melhores momentos do ano passado. Um grande beijo a você e um excelente dia. Tchau. Tchau.